Sabe, eu tava aqui pensando, eu acho que eu vou apresentar um projeto de lei muito legal. Um projeto de lei obrigando o Banco Central a produzir bilhões e bilhões de reais a mais, a imprimir dinheiro e a gente distribuir 10 mil reais pra cada brasileiro todos os meses. Legal, não é não? Nossa, todo mundo ia me amar. Eu ia ser o deputado federal mais amado do mundo. Por que ninguém apresenta um projeto de lei desse? Porque qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento econômico sabe que isso é uma destruição completa da nossa economia. É fazer o que a Venezuela fez. Onde o dinheiro não vale nada. Onde você chega com um bolo de dinheiro desse tamanho pra comprar um rolo de papel higiênico. Por que eu tô começando o vídeo dessa maneira? Eu vou falar agora sobre o projeto da deputada Erika Hilton, do PSOL, de acabar com essa terrível, exaustiva, tortura, terrível, escala de 6 por 1. Onde as pessoas trabalham 6 dias pra descansar 1. Que na verdade não é. É 5,5 por 1,5. As pessoas trabalham meio ou período no sexto dia e podem ir embora mais cedo. Então na verdade é 5,5 por 1,5. De início, quando eu ouvi falar dessa proposta, eu pensei em nem falar nada sobre isso porque eu acreditei que ninguém ia dar muita importância. Afinal de contas é uma proposta simplesmente inexequível. E até idiota de se considerar a possibilidade dela. Mas eu tô vendo que alcançou 1,5 milhão de assinaturas de apoio e tem vindo pessoas nas minhas redes sociais perguntando por que eu não tô apoiando esse projeto. Agora eu vou te mostrar por que eu não tô apoiando esse projeto e que quem apoia esse projeto ou não entende nada de economia ou realmente quer destruir, deixar o Brasil na miséria. Eu vou fazer uma outra proposta. Por que a gente não faz uma proposta de 1 por 6? É, a pessoa trabalha só um dia e folga os outros 6. Obrigando o empresário a pagar o mesmo tanto que pagaria se ela trabalhasse os 6 dias. Ou 2 por 6. Ou 1 hora pelo resto da semana. A pessoa vai lá, trabalha 1 hora, recebe o salário dela e tá... Nossa, o Brasil seria um país maravilhoso. Todo mundo seria feliz. Agora eu vou explicar pra vocês. Me dá alguns minutos pra você entender o quão imbecil é essa ideia. Se a gente diminui a jornada de trabalho pra 4 dias na semana, você estaria, obviamente, reduzindo a jornada em 1 terço. 1 terço, 33%. Isso quer dizer que as empresas terão que contratar 1 terço a mais de funcionários. Isso significa que o preço do produto final ou do serviço aumentaria em 33%. O poder de compra do seu salário, mesmo que você ganhasse o mesmo tanto, seria imediatamente reduzido em 33%. Isso pra empresas de grande porte. Empresas pequenas, aquelas que tem 2, 3 funcionários, certamente fechariam as portas. Essas empresas não conseguiriam contratar mais funcionários pra cobrir essa lacuna que iria ficar, essa demanda que iria ficar da redução da jornada. E as pequenas empresas iriam fechar as portas. Então, de imediato, nós teríamos uma explosão de desemprego. Por isso que, entre nós, os deputados, que entendem um pouquinho disso, a gente já deu um nome pra essa PEC. É a PEC do Desemprego. É por isso mesmo, pra você entender o que eu tô te falando é verdade, é por isso mesmo que nem a esquerda, nem mesmo a esquerda, tá comprando essa ideia. Esse aqui é só o Ministro do Trabalho, tá? Olha o que ele disse. Como dito em nota, o Ministério do Trabalho entende que a questão de escala de trabalho 6x1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável, quando resulte de decisão coletiva. Sabe o que ele tá falando aqui? Isso é impossível de acontecer, mas eu vou jogar essa batata pros sindicatos. E sabe o que os sindicatos falaram? Que essa proposta não é boa, porque ela vai gerar demissão em massa. Então eu vou falar pra vocês o que vai acontecer. Nós vamos ter demissão em massa, porque as empresas não conseguirão aumentar a folha de pagamento, não conseguirão contratar novas pessoas pra suprir a demanda dessa lacuna que vai ficar com a redução da jornada de trabalho. O preço do serviço, o preço de tudo, 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 ia ficar 33% mais caro. No mínimo, sem falar que poderia ficar muito mais caro. Afinal de contas, haveria uma escassez de produtos e serviços, já que muitas empresas fecharam as portas. Ninguém ia querer abrir empresa no Brasil mais. Haveria uma fuga das grandes empresas. É, as grandes empregas, as grandes geradoras de empregos iam fugir do Brasil, porque o ambiente ia se tornar simplesmente impossível de se trabalhar. Muitas milhões de pessoas teriam que ir pra informalidade. A inflação ia explodir, como eu disse, né? Seria um aumento de pelo menos 33%. E você sabe por que o Lula não vai nem considerar essa proposta? O Lula, se chegar nele, ele vai vetar? Isso vai aumentar o gasto público exorbitantemente. O Lula já tá quebrado, ele já quebrou o Brasil, já não consegue pagar as suas contas. Inclusive, tá dando um jeito de arrumar mais tributos e mais impostos. Só que o gasto do funcionalismo público ia aumentar, porque ele ia ter que contratar mais pessoas pra poder cobrir a lacuna, né? Essa demanda que ficaria da redução da jornada de trabalho. Outras coisas. Escolas. Você pode ter certeza. Seus filhos, os nossos filhos ficariam um dia a menos nas escolas, porque haveria uma redução da jornada de trabalho dentro das escolas. Hospitais. Você iria em hospitais em certos horários e não poderia ser atendido. E ia dificultar muito mais o seu atendimento em hospitais. E como eu disse, os próprios sindicatos não querem isso daí. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho a solução. Abandona a CLT e deixe pra que todo o contrato de empregador e empregado seja definido entre os dois, como é nos Estados Unidos. Se uma pessoa quiser trabalhar duas vezes por semana, ela trabalha duas vezes por semana. Só que no Brasil hoje não pode por causa da CLT. Uma mãe que quer trabalhar apenas três horas durante a manhã, quando o filho está na escola, ela não pode fazer isso por causa da CLT. Por mim, um trabalhador no Brasil poderia trabalhar três horas por semana e o resto folgar, desde que seja um acordo tratado entre o empregador e o empregado, como é nos Estados Unidos. O curioso é que as pessoas que apoiam esse tipo de projeto de lei, esses esquerdistas, fogem para os Estados Unidos para arrumar emprego lá, para ganhar bem. Agora, aqui no Brasil, nós temos que sustentar uma máquina inchada, absurdamente inchada, e agora, além disso, as empresas não poderão... Gente, não terá... Presta isso que eu vou te falar. As empresas vão fechar, o desemprego vai explodir. Sem falar que no Brasil nós temos aí dezenas de milhões de pessoas que nem procuram emprego mais porque elas estão no Bolsa Família e se procurar emprego e arrumar um emprego, perde o Bolsa Família. Porque o Lula fomenta essa espécie de desemprego por escolha. Ele fomenta isso através do Bolsa Família. Então, meu posicionamento pode bater nas redes, quanto vocês quiserem. Antes de terminar, esse projeto é tão ruim, tão ruim, que se eu pensasse apenas em derrubar esse governo, eu ia lutar para ele ser aprovado. Porque se esse projeto fosse aprovado, nós íamos ter uma explosão de desemprego que ia ter o impeachment do Lula antes do final do ano que vem. Antes do final do ano que vem, você pode ter certeza que ia ter o impeachment do Lula. Seria maravilhoso para mim, para deputados de direita, para a direita brasileira, seria muito bom, porque ia arrebentar com esse governo. Só que eu tenho responsabilidade social. Eu jamais poderia fazer isso com um país que eu moro. Pessoas, mães, pais de família, desempregados. Então, apoiar esse projeto é de uma imbecilidade como apoiar a impressão de imprimir dinheiro para gerar riqueza. É simplesmente... Eu estou assustado com a quantidade de pessoas que estão comprando essa ideia sem entender as consequências. Agora, eu vou dizer para vocês. Até o ministro do trabalho já entendeu as consequências danosas e está rebolando para dizer que não vai apoiar esse projeto. O ministro do Lula, diga-se de passagem, esquerdista. Então, vamos parar com essa balela. Vou descontar. Esse projeto nunca vai chegar a ser pautado. Qualquer pessoa com a mínima responsabilidade não vai assinar um projeto desse. Só quem quer enganar os mais bobos. Aquelas pessoas que querem enganar os mais simplórios. Aqueles deputados de esquerda que falam que trabalham... O deputado só trabalha três dias por semana. Meu irmão, eu já dei aula de inglês durante 20 anos trabalhando 12 horas por dia. Eu não trabalhava naquela época como eu trabalho agora. Os três dias em Brasília são intensos. Quando a gente volta para a nossa base, não para sábado, domingo, evento, reunião, ter que ouvir líder daquilo, presidente daquilo. Ter que... Não para. Não... Eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei quando eu estou trabalhando agora. Então, não existe esse papo de ah, político é três, não. Estar em Brasília é uma coisa. Estar na base, trabalha também. Então, eu espero que eu tenha sido claro. Não caiam nessa balela. Isso é tão idiota quanto imprimir dinheiro achando que vai acabar com a pobreza no Brasil. Um abraço.